Tô aqui na Barra, precisei, precisou. É, a gente viu gente ali na Imbanabuiu, tô ali sozinho agora. Tô indo outro carro aqui, tô sozinho. Vou só pegar a Evangela, esposa do meu cunhado, com os meninos, e quando eu chegar, aí eu volto. Olha isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é pra sair manhada na barra. Hoje tá seco, né? Tem água? Não tem água. Aí quando eu voltar, vou pegar outro carro e volto, vou dar tudo de novo. Mas é isso aí, Aventureira. Nós estamos na barra que sentiá. Beleza. Estamos chegando no straight. Tá, eu tô devagarinho, pra poder fazer a filmagem pra vocês, sabe? Tá vendo aí? Trinta por hora, na quarenta, né? Porque, não pode se fazer a filmagem, andando rápido, né? Então, mostramos que vai dizer que é o straight. Tá, tá vendo aí? Tá, um pouquinho, não quero. De corte, brasilha. Então vamos lá, depois a gente vê mais. Eu não vim ontem de manávulo, eu comprei pra barra, eu vim pelo asfalto lá. E aqui aparentemente a estrada parece tá boa, tá vendo? Mas eu ia pensar com muita pedra. Aqui tá com muita pedra, não é com muita pedra. A caramba tá pulando. Perda mais de baixo, pancada forte. Nas ordem não tem importado o que deu do carro. É direto. Muita pedra, a patrol passou. Na época a boa ficou bonitinha. Mas agora quando você virou aquela toagem. Tirou, ficou só as pedras. Olha lá na lateral que tem que ter pedra. Olha só. Não é muito complicado ir por aqui. É complicado ir por aqui. Não é tão sendo na boa. De bom menino não. Olha aqui é muita pedra. Caramba, tá pulando ó. 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 Quarenta por hora. Pra poder filmar pra vocês. Beleza? Mas é muita pedra. Olha aí. Muita pedra. a minha aventura. Que a minha aventura. Que é essa ainda. É isso aí. Vou andar. Beleza. É a aventura. Continua quase aqui. Sente o aconchego. muita pedra passamos ali agora vamos para a Hilux e o outro carro que o outro carro não deu para ver não era tanta poeira que não deu para ver não a Hilux passou porque é rápida a Hilux prata estou ligeiro fui para um cantinho aqui segurando devagarinho passamos por tudo está doido é muita poeira olha o jovem na moto verdureiro eu estou de carro mas o problema é da moto para viajar é diferente é diferente claro que é mais confortável sem dúvida mas é mais confortável a cidade pode é está ficando um pouco complicado aqui nós vamos dar uma paradinha e agora chegando no asfalto é aquele asfalto pode se chamar mais de asfalto eu acho que não pode mas era BR-122 é isso aqui andando 40 por hora você que é novo no canal seja bem vindo você que é das antigas show de bola continua aí compartilhando beleza compartilha aí nos seus grupos do whatsapp não esquece de dar um joinha que aí o youtube vai começar a indicar esse vídeo para mais pessoas se você gostar se você não gostar tem gosto para tudo a gente gosta a gente não gosta mas é isso aí beleza nós estamos aqui tentando fazer contando a nossa vida é o que a gente faz no dia a dia não pode ser melhor vamos assim é show JASC Aventuras Família Sobre Rodas JASC Aventuras Família Sobre Rodas JASC Aventuras 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 Tchau, tchau.